Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum bajual Quem trouxe você foi eu não faço papel de longa Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum bajual Quem trouxe você foi eu não faço papel de longa Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando tocam samba eu lhe tiro pra dançar Você me diz não, eu agora tenho paz E sai dançando com ele alegre e feliz Quando para o samba bate palma e pede bis Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum bajual Quem trouxe você foi eu não faço papel de longa Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando tocam samba eu lhe tiro pra dançar Você me diz não, eu agora tenho paz E sai dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum bajual Quem trouxe você foi eu não faço papel de longa Pra não haver bate-boca dentro do salão Pra não haver bate-boca dentro do salão